Oi, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu gostaria de revisitar as minhas cinco prioridades para 2018. Se você não sabe do que eu tô falando, bem no comecinho desse ano eu postei um vídeo dizendo que eu tinha escolhido cinco prioridades para a minha vida, para o ano de 2018. O que isso significava na prática? Significava que seriam cinco pontos de atenção que eu daria mais atenção este ano, além de todas as diversas áreas da minha vida. Nós estamos na metade do ano e eu achei que seria interessante fazer, assim, uma análise de como tem sido isso até aqui. Só para relembrar as cinco prioridades, então, que eu defini em primeiro lugar era eu ficar bem. A segunda prioridade era criar um ambiente harmonioso para o meu filho crescer bem. A terceira prioridade era cuidar da minha arte, a escrita, a produção de conteúdo, enfim, tudo isso que eu produzo com criatividade. A quarta prioridade era aprimorar minhas habilidades de ensino e a quinta prioridade era cuidar das finanças. Para mim ter listado essas cinco prioridades foi bem importante porque eu revisito praticamente todos os dias para ver como que eu estou cuidando delas todos os dias. Então ter essas cinco prioridades significa que todos os dias eu vou fazer alguma coisa muito importante com relação a cada uma delas. O objetivo não é trazer mais trabalho para a vida, mas sim gerar mais percepção do momento presente. Essa primeira prioridade, né, correndo risco de ser redundante, que é cuidar de mim, garantir que eu fique bem, realmente tem sido o meu foco de atenção total, especialmente depois que eu fiz a cirurgia no ano passado, já falei sobre isso aqui em outros vídeos também, mas a saúde especialmente do corpo é um assunto de atenção e aí isso tem sido realmente meu foco e eu tô super bem. Eu tô fazendo, né, alguns conteúdos falando sobre saúde nesse mês de julho aqui no canal e no blog, no vídeo organizado, e tô falando um pouquinho sobre como eu me sinto, eu acho que eu tô na minha melhor fase da vida em termos de saúde, mas tem também o lado mental que ficou um pouquinho abalado, né, gente, nesse primeiro semestre com todas as coisas que aconteceram, então tudo isso deu uma balada mesmo, então é nisso que eu tô focando e, mais uma vez, todos os dias eu faço algo para garantir que eu fique bem. Que seja ler um livro que eu goste, assistir um filme de novo que eu goste, e dar uma volta, caminhar, correr, ir passear numa livraria, enfim, coisas simples do dia a dia, mas que eu tenho focado em trazer mais para a minha vida, para poder realmente ficar bem. A segunda prioridade, que era garantir um ambiente harmonioso para o Paul, eu confesso que essa realmente precisa de melhorias. Sim, está no meu foco todos os dias também criar esse ambiente harmonioso para ele, mas realmente devido aos acontecimentos que a gente teve com relação à minha avó, isso ficou bem complicado, eu acabei negligenciando um pouco essa parte, porque eu tive que ficar muito naquela rotina de visita em hospital e cuidados, mas assim, como toda mãe, é um assunto que preocupa o tempo inteiro, então eu fico o tempo todo pensando em como eu posso melhorar, como eu posso realmente tornar o dia dele mais agradável. E aí isso tem sido muito bom, especialmente agora nas férias de julho, eu estou conseguindo fazer algumas coisas, e como sempre, esse é foco de atenção total. A terceira prioridade, que é cuidar da minha arte, cuidar da escrita, cuidar da criação de conteúdo como um todo, eu acho que está sendo muito bem ingerido e muito bem cuidado, eu tenho dado realmente muito mais atenção hoje a isso do que eu tenho dado em toda a minha vida, mesmo quando o meu blog era só um hobby antes e eu produzia conteúdo simplesmente por prazer, não que não seja por prazer hoje em dia, aliás, é muito mais do que antes até, mas eu tenho um compromisso profissional hoje em dia. Então eu estou indo super bem, um dos meus focos com relação a esse assunto era essa questão de amadurecer essa ideia da separação dos canais, e aí se eu estou conseguindo chegar num nível que eu falo não, agora realmente amadureci essa ideia e está indo, correndo super bem, eu estou conseguindo produzir bastante conteúdo, eu estou fazendo um storytelling legal assim, sabe? Eu estou vendo que eu estou conseguindo fazer uma história realmente em todos os canais que eu produzo conteúdo. Eu estou escrevendo, produzindo, criando, pesquisando mais do que nunca e estou curtindo muito esse processo, então eu só tenho a agradecer você também por estar aqui, porque você faz parte disso. A quarta prioridade era aprimorar as minhas habilidades de ensino, o que incluía o mestrado em si, porque a entrada no mestrado, apesar de você ter muito mais foco na pesquisa do que no ensino, é um momento também que você vai se preparar para depois, no futuro, quando você concluir o mestrado, poder dar aula em universidade. Com base nisso, né, eu tenho estudado bastante coisas que não são da grade do mestrado também, até para conseguir abrir esse leque de conhecimento para as disciplinas que eu quero lecionar. Além disso, eu tenho prestado muito mais atenção assim na minha própria didática e oratória, mesmo nos meus cursos, cursos online, cursos presenciais, então também tem sido uma área de foco realmente na minha vida esse ano. Por fim, mas não menos importante, a quinta prioridade era cuidar das minhas finanças. Eu nunca dei tanta atenção para as minhas finanças como neste ano. Estou sendo bem cuidadosa com tudo, pensando estrategicamente, a curto, médio e longo prazo, quais são os investimentos que eu faço, quais que eu quero fazer, cortando gastos no dia a dia, realmente vendo o que é um investimento, o que vale a pena, o que não vale a pena fazer, estudando sobre o assunto. Então, sim, é uma prioridade que também está bem aqui em foco este ano. Não sei se você chegou a definir essas cinco prioridades para 2018 junto comigo, mas se você definiu, deixa um comentário aqui embaixo contando um pouquinho como que está o andamento disso, que eu vou adorar saber. Aproveita para se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e dá like aqui nesse vídeo para eu saber que você está gostando desse conteúdo que eu produzo para cá, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.